Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está bem! Com vocês, é o que está e é o que está e é o que está bem! Com vocês, 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 é o que está bem! E aí